Mais um vídeozinho de Doar Fortes começando pra vocês, galera, vamos continuar nossa campanha aqui E tem algumas coisas que eu quero mostrar, que eu fiz aqui pra vocês Primeiro deixa eu ver se o meu Burrow tá desativado, aparentemente está, então menos mal E a galera, ela tá fazendo justamente o Mine nessa região aqui pra gente construir o nosso túnel Que vai dar acesso ao nosso Forte, né? Eu tenho boas ideias, pra ser muito sincero, pra essa região aqui, pessoal, vai dar muito bom, tá certo? Mas antes, cara, o que você tá fazendo? What the hell? O que vocês estão fazendo? Get mugging? O que você tá fazendo? Drinking? Você veio tomar alguma coisa aqui? What the hell? Cara, tem um monte de tranqueira aqui, tá vendo? Olha a quantidade de tranqueira Achando que são coisas que... Talvez o broker não tenha pego? Sei lá O broker não, perdão, pessoal A caravana mercante, tá? Talvez a caravana mercante tenha deixado algumas coisas aí Galera, é o seguinte, tem algumas construções aqui acontecendo Fica tranquilo, vocês vão entender daqui a pouco Mas não é nada demais por enquanto, tá? Outra coisa É que... Eu fiz uma bobagem Eu acho que eu fiz uma bobagem Me dá um segundo, pessoal Não, vai dar bom A gente vai ter que fazer uma pequena modificação ali no projeto que eu tinha montado ali, pessoal Mas vai dar bom É o seguinte Meu Deus Reding Cruz É o seguinte O arco está um pouco mal da gripe, meu Realmente tem isso What? O que vocês estão fazendo? Por que essa galera veio pra cá? Todo mundo veio cortar árvores de repente? É isso? Todas as árvores que eu tinha mandado ser cortadas Estão sendo cortadas nesse momento Menos mal Eu precisava fazer alguns Cooper X's Inclusive, deixa eu olhar, pessoal Aqui Nós vamos conseguir fazer mais o quê? Nós temos bilombars Aparentemente tem bastante bilombars Electron bars Não tenho a mínima ideia pra que serve o Electron Pra ser muito sincero Nós temos hematite Temos magnetite Temos malachite Temos ouro E temos platino O que que platino faz? Eu geralmente não sei Faz platino Vou até fazer isso aqui Perfeito Você faz Pode ser ouro Native gold ore Perfeito Faz ouro aí Tá ótimo Pode fazer esmelte dessas coisas aí Platino Gold E aqui É um wood furnace Perfeito Tranquilão, galera Deixa esses caras trabalhando aí Por enquanto Olha só Isso aqui tá indo bem rápido até Lembrando que eles começaram desse outro lado aqui já também Então aqui também já tá evoluído Como se não tivesse nada Isso aqui tá numa velocidade bem interessante na minha opinião Uma coisa que eu deveria fazer É já construir a ponte aqui Acho que a ponte aqui é bem necessária Pessoal, vamos fazer isso Na verdade Quero fazer Smooth Nessa região mais rápido Tá Deixa essa galera Vem fazer Este trabalho aqui Isso tá ótimo Nosso hunter tá caçando Tem um monte de coisa acontecendo Uma coisa que seria bem importante também É construir lá os dormitórios Deixa eu achar Meu Deus Cadê? Eu sempre preciso de um atalho aqui para os dormitórios Cadê os dormitórios? Aqui, pronto Gostaria de colocar mais algumas camas aqui Isso aqui vai ser importante Acabou, ok Então faz mais O coiote tá lutando Por enquanto tudo bem Tranquilo, né? Oh crap O que que tá rolando? Alguma coisa colapsou O que? Será que alguém morreu? Espero que não Putz O mate Se deu mal Velho O que que você fez? O mate Se deu mal Ele tá inconsciente Tá vendo? A gente não tem Um Nós não temos um Hospital Nesse momento Então pera aí A gente vai ter que providenciar isso Que provavelmente ele vai precisar Tá? Deixa eu fazer isso aqui Me dá um segundo, galera Olha só, pessoal Criei uma zona aqui Tá vendo? Eu vou marcar isso aqui como Hospital Tá vendo? Perfeito Então isso aqui é o nosso O Isso aqui é How it works, né? O nosso Works Tal Sei lá Não sei Tô mal de nome hoje, pessoal Desculpa Mas vamos lá Eu marquei isso aqui como Uma zona Como hospital Agora o que que nós vamos precisar? Nós precisamos de um Mestre Aqui Cadê? Dungeon Master Hummer Chief Medical Nós temos um Diagnostician Bem competente aqui Que é o 1G Transition Gem Cutter Perfeito Então ele vem pra cá Por enquanto Ele não está Exigindo nada O que é excelente E nós temos Essa parada aqui Mas o que que acontece? No hospital, pessoal No geral Você quer ter Thread Você quer ter Clothes Você quer ter Splints Você quer ter Crutches Você quer ter Powder Que a gente não tem ainda Buckets E soap Tá? Soap Nós não temos Nada pra fazer soap Por enquanto Isso é bem ruim Deixa eu colocar Médicos aqui Você é número 2 Temos Henrique Bone Carver Bone Doctor Esse cara aqui É um bom cirurgião Tá Coloca você Diagnostician Nós temos Você Que é competente Cirurgião Vamos ver Nós temos Você O Cura Que é um Cirurgião Decente E aqui Nós temos Dois Adequed Bone Doctor Você é competente Na verdade Então você Vem pra cá Perfeito Um de cada Tá ótimo Deixa isso Aí Certo? Ou tá um médico No geral Né? Doctor Jurava que eu tinha colocado Um Realmente Achava que eu tinha colocado A Cura Pra cá Perfeito Ah Ela era A cirurgiã Essa é a parada Ela é a melhor médica E a melhor cirurgiã Tá Deixa ela como médica E cirurgiã Não Cara Tem que ser ela mesmo Porque ninguém mais faz cirurgia Então aqui Nós colocamos o Henrique Alves E boa Certo? Botou o Bone Doctor Cara Não tem ninguém Que sabe fazer Puro Henrique Só Tá Então de bom Vai o Aban ali E boa sorte Pra quem for Curado com ele Mas o fato é galera Aqui também Seria bem importante Nós fazermos Uma paradinha Deixa eu fazer isso aqui Primeiro Vou até Aumentar Prioridade Pra essa parada aqui Tá Porque Assim que eu fizer isso Eu vou colocar Algumas coisas aqui Tá Eu tenho que colocar móveis Tenho que colocar algumas coisas Depois a gente pode remover Modificar Mas por enquanto Isso aqui é super Importante A gente precisa Trazer Nosso amigo Pra cá Inclusive uma cama Que seria bem importante Na verdade Eu preciso até De uma cama Suspensa Não é qualquer cama É Trench Bed Trench Como que escreve Gente Deixa eu achar Que me dá um segundo Consultei o do Arfwick Aqui pessoal É Trench É isso aqui Que eu queria Que eu queria Vamos fazer um desses Aqui O mais rápido possível Inclusive Adoraria subir ele Tudo Mas acho que não tem como Ah Deus Deixa eu subir ele Pra ele ser Uma das principais Coisas aqui A serem feitas A gente precisa dele Com bastante urgência Assim É uma das primeiras Coisas olhadas Tá E nós vamos precisar Sim De uma cama Tá pessoal Não tava errado Não Então Furniture Bed Eu preciso de uma bed Aqui Pelo menos Vou colocar um aqui Um aqui Um aqui embaixo Tá ótimo Eu preciso de uma table Aqui também Furniture Table Table Eu vou colocar do outro lado Ou no meio Acho que eu vou colocar Table No meio Faz mais sentido Várias caminhas Aqui do lado Vai ficar decente E salvo engano Eu preciso também De um cofre Então Furniture Usar um chest Aqui nesse canto Tá ótimo Coloquem aí Por favor Pelo menos Uma cama colocada Nós vamos precisar Ainda De um traction Bench Pra cirurgia Agora Essa questão Queremos a sala De cirurgia Coloca no meio Ah Não tem ainda Ok Perfeito Galera Colocando tudo ali Tomara que o mate Esteja bem Será que o mate Está bem Vamos achar ele aqui Pessoal Ok Ele está bem Ele continua Inclusive Derrubando árvores Inclusive Está derrubando árvores Health No health Problems Sem nada Ah Maravilhoso Ok Agora eu quero terminar Nossa Indústria ali Estou pensando Se eu coloco Soup Maker Desse lado Aqui Ou se eu quero Colocar ele Desse lado Acho que faz mais sentido Colocar ele Desse lado Então Deixa eu fazer A mineração Aqui pessoal Já volto Com vocês Ok Mandei Eles cavarem Mais essa ponta Aqui Isso aqui Vai ficar Bem interessante E agora Deixa eu voltar Lá na entrada Aqui embaixo Onde eu tinha mandado Fazer isso aqui E eu preciso Urgentemente Construir aqui Também Uma Cadê Bridge Esse bridge Aqui vai ser Bem importante Eu quero Fazer o traction Dela Para trás Certo Isso está certo Vou fazer ela Mais ou menos Desse tamanho Aqui Vai ficar legal Acho que é isso mesmo Ahm Pera Não 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 Até porque Veio Do bloco Errado Vamos lá De novo Construction Bridge Para esse lado Não quero Close esse material Quero simplesmente Escolher o material Vamos colocar ela aqui E nós gostaríamos Pessoal De fazer ela De mudstone Bloco Talvez Se bem que Aquilo ali Foi feito de Gest Vamos fazer de Gest Blocks E está Ótimo Porque daí Essa aqui E essa aqui Ficam sendo feitas De gest Isso me interessa Um pouco mais Inclusive Toda essa região Aqui já está Cavada O que é maravilhoso Talvez eu tenho Que mandar eles Rolarem Essas pedras Daqui Também Ok Pode ser um problema Mas tudo bem Vamos devagar Aqui pessoal Pessoal E antes de continuar Eu gostaria De te convidar Para participar Aqui do meu canal De programação O link está aí Na descrição Tem muito conteúdo Aqui Desde aqueles conteúdos Mais simples Para quem está Iniciando até Conteúdos mais avançados Explicações De arquitetura Explicação de patterns Algumas dicas Sobre frameworks Coisas desse tipo Dá uma olhada Que com certeza Você vai encontrar Um conteúdo que te ajuda Se você é desenvolvedor Tá certo? Agora se você quer Entrar Neste mundo Desenvolvimento Com o pé direito As turmas Para o curso Do zero Programador Estão abertas Então se você Quer adentrar No mundo Profissional De construção De aplicações De grande porte Cara Dá uma olhada Esse curso Esse curso Que vale muito A pena É um curso Onde eu reuni Toda aquela parte Teórica Que você realmente Precisa saber Com aquela parte Mais prática De frameworks E ferramentas Que você precisa Dominar Para entrar No mercado de trabalho Com o pé direito Vou te dar um diferencial Bem grande E aí você vai entrar Com conhecimento Maior Do que as vagas De júnior Hoje em dia Exigem Para se trabalhar Tá certo Lembrando que eu sou Doutor em ciência De computação Pela universidade De São Paulo Eu trabalho Com desenvolvimento De aplicações Desde 2004 E então Eu tenho muita Experiência E muito conteúdo Para te passar Dá uma olhadinha Vale a pena Tá Ok Vamos lá galera Vamos continuar aqui Nossas vacas Estão aqui fora Cara Eu estou Realmente estou com medo De a gente perder Alguns animais Aqui Eu preciso achar Algumas cavernas Internas Confesso que eu não tenho A mínima ideia Onde nossas Cavernas Se encontram Pessoal Seria maravilhoso Porque se nós Encontrarmos cavernas Nós podemos Adentrar aqui E não nos Preocuparmos mais Com isso Aparentemente Um monte De árvores Aqui foram Quebradas Cortadas Perdão Está ok Legal Vamos olhar aqui Isso aqui ainda Não foi Minerado Poderia ter dado Um certo Eu deveria ter dado Uma certa prioridade Para aquela parte Ali Mas eu vou Aproveitar Pessoal E vou Mandar Que isso aqui Todo Seja feito Smooth Porque Eventualmente Eventualmente Não Já é Isso aqui Já é Tudo Nosso Hospital Acho que Isso aqui Vai ficar Bonitão Fazer Um Smooth Vai valer A pena Aqui são Outros Temples Que não tem Nada Nossa Guildhall Seria interessante Fazer Guildhall Para Blacksmith Por exemplo É bem interessante Ter Guildhall Pessoal Pelo seguinte Quando você Tem Guildhall Nós Falando nisso Deixa eu lembrar De uma coisa Deixa eu olhar Uma coisa Que eu confesso Que eu não me lembro Galera Não me lembro Se eu fechei Os templos Para pessoas Internas Somente Olha só Todos os visitantes Não todos os visitantes Só long term E pessoas Que moram Pronto E aqui Mesma coisa Aqui é Citizens only Inclusive Vamos com Citizens only Inclusive Long term Resident É o suficiente Eu acho Tá ok Perfeito Ok Beleza Por que eu estou fazendo isso Eu não quero que Pessoas externas Venham para cá Adentrem Aqui no fundo Do meu Do meu forte Se transforme Num airwolf E matem todo mundo É basicamente Isso que eu estou Tentando evitar Aqui finalmente A galera está Cavando alguma coisa Aqui Perfeito Eu tenho Uma pessoa De picareta ali Seria interessante Fazer mais Algumas Pickaxe Talvez Será que eu consigo Forjar Ela Eu tenho Cooper Deixa eu olhar Copper Estou falando Errado Tenho Copper Não tenho Mas eu tenho Cinco piques De copper Tá bom Mas eu não tenho Bar Eu tenho De barra Aqui pessoal Tenho Bastante Iron Tenho Um pouquinho De gold Tenho Vários Aços Interessante Tenho Pig Iron Ok Eu tenho Platino E tenho Lead Que é chumbo Também não ajuda Muito Tem algumas Ferramentas Aqui também Tá Tá Então não vou me Preocupar com Pickaxe Não Tenho Bastante Até Vamos ver se a gente Consegue colocar Aqui os Traction Benches Pessoal Traction Bench Colocar ele Aqui mesmo Tenho Dois Short Traction Traction Faz um Aí Perfeito Seria interessante Ter mais Algumas Camas Camas Seria Bem Importantes Mais Um Aqui Pode ser De cherry Walnut Apple Pode ser Ok Estão Feitas Aqui Já vai Estar Cheio De Tranqueira Aqui Tá Vendo Super Cheio De Tranqueira Tem Crunch Tem Splint Tem Crouch Vamos Fazer Alguns Aqui Crouch Eu Quero Wooden Wooden Crouch Cadê? Mais Dez Aí Mais Splinter Wooden Splint Perfeito Ok Que mais Que mais Que a gente Tem Aqui Dentro Pessoal Tem Bastante Cloth Tem Buckets Ah Buckets Eu vou Precisar De Alguns Eu vou Mandar Fazer Alguns Aqui Também Também De Madeira Por Favor Wooden Bucket Perfeito E o que mais Por enquanto Isso Né Isso Aqui Já é O suficiente Ok Então Ficou Um Quartinho Aqui Eu vou Colocar Só Para Ficar Simétrico Outro Chester Aqui Embaixo Pode ser De Dollar Mite Mesmo Esse Lugar Aqui Eu vou Deixar Em Aberto Por Enquanto Eu vou Colocar Um Gester Que Pode Ser De Shirt Shirt Vou Colocar Aqui Mais Algumas Camas Cherry Plum Plum Cherry Perfeito E Daí Nós Vamos Colocar Aqui Algumas Mesas Shirt E Um Traction Bench Embaixo Traction Bench Aqui Embaixo Perfeito Isso Aqui É O suficiente Para Galera Trabalhar Tá É Mais Do O suficiente É Um Hospital Bem Grande Esse Aqui O Problema É Nós Não Temos Sabão Pessoal E Sabão E Não Dá Para Se Ter Um Literalmente Tá Não Dá Para Se Ter Um Hospital Sem Sabão Tá Não Vai Adiantar De Nada Basicamente Então Para Fazer Sabão Existem Alguns Caminhos O caminho Que eu Quero Seguir Aqui É Primeiro Vamos Colocar O Soupmaker Se Eu Achar Ele Aqui Cadê Tô Cego Tava Aqui Embaixo Pessoal Soupmaker Workshop Eu Gostaria De Dois Por Por Pode Ser Uma Aqui Eu Posso Pegar O Pessoal Bucket E Eu Quero Fazer De Short Cadê Short Bloco Perfeito Mesma Coisa Aqui Pessoal E Short Bloco Cadê Cadê Seu Cego What What Hell Ok Pronto Perfeito Então Isso Era Uma Das Coisas A Outra Coisa Eu Vou Precisar De Uma Coisa Que Faz Sempre Que Eu Não Faço Vou Precisar De Ash De Shark Wall E De Ashery Então Vou Precisar De Um Negócio Que Faz Ashery Pessoal Acho que Ashery Na Real Faz Aqui Não Deixa Eu Lembrar Onde Era Só Um Segundo Pessoal Não Estava Errado Tá Mas É Porque Você Precisa De Uma Outra Workshop Aqui Eu Preciso De Um Ash Sabia Que Tinha Mais Alguma Coisa Que Nós Vamos Fazer De Short Blocks Também Por Favor Pode Ser De Barrels Vamos Pegar Aqui Um Bucket E Tá Ótimo E Falando Em Barrel Deixa Fazer Mais Outros Wooden Barrel Mais 10 Aí Tá Ótimo Perfeito É Soup Mas Antes De Setar O Soup Nós Temos Que Setar O Que Nós Vamos Precisar Aqui Antes Tá E O Que Nós Vamos Precisar Pessoal Basicamente Nós Precisamos De Manteiga Algum Tipo Ali De Manteiga Literalmente Quando A gente Vai Fazer Sabão Geralmente Você Usa Manteiga Óleo Alguma Coisa Nesse Sentido E É Literalmente Isso Que A gente Precisa E Eu Carvão Pra Transformar Em Pó Daí Eu Misturo O pó Do Carvão Com Manteiga Com Óleo Com Banha É Banha Melhor Dizendo Tá E Isso Faz A Soup Só Pra Vocês Terem Uma Ideia Eu Vou Mandar Fazer Um Soup Aqui Rapidinho Olha Só Acho Que Do Dwar Fortress Mas Nós Vamos Fazer De Talon Tá Pessoal Talon É Um Tipo É É Manteiga Tá Bom É Literalmente Isso É Gordura De Animais Dá Pra Você Fazer Isso Acho Que A gente Não Tem Mas Nós Temos Fat Não Tem Milk Alfafa Tá Isso Vai Ser Um Problem A gente Vai Ter Que Matar Alguns Animais Pra Produzir Isso Provavelmente Mas Vamos Lá O que Nós Vamos Precisar Aqui Então No Asher Pessoal Primeiro Nós Temos Que Produzir Essa Parada Aqui Lye Tá Certo Precisamos Disso Daí Nós Vamos Misturar Nós Vamos Fazer Potash A partir De Lye Mas Pra Fazer Potash Além Do Lye Nós Vamos Precisar Aqui Também De Charcoal Perdão De Ash Tá Ash É Literalmente Cinza Você Faz Carvão Aqui Charcoal É O carvão Que Você Vai Aproveitar Pra Lenha Vamos Dizer Assim Agora Esse Cara Aqui O Ash É Como Se Fosse O Pó Do Carvão Tá Então A gente Pega Essa Parada Aqui Mistura Com Lye Tá E Faz Potash From Lye Tudo Bem E E Aí Pessoal Perdão Pessoal Tô Misturando As Coisas Vamos Lá Nós Vamos Fazer Aqui Embaixo Nós Vamos Fazer Ash Isso Aqui É Uma Das Coisas Que Vem Do Wood Furnace É Justamente A cinza Que Nós Precisamos Desse Lado Aqui Nós Vamos Fazer Lye Tá Nós Vamos Fazer Lye E Aí Sim Nós Já Podemos Misturar Aqui A Gordura O Talon De Da Ashery É Basicamente Isso Tá Então Repara Eu Vou Setar Algumas Coisas Aqui Para Vocês Verem Primeiro Nós Queremos Fazer Ash Make Ash Tudo Bem Então Isso Aqui Nós Vamos Setar Eu Vou Setar Aqui Inclusive Uma Ordem Sempre Para A gente Ter Isso E Não Tem Que Ficar Olhando Para Isso Sempre Que Ash Estiver Menor Do Que 10 Nós Queremos Fazer Ash Tudo Bem Queremos Manter Aqui Um Stock De Ash Perfeito Depois De Fazer Ash Nós Precisamos Ainda Fazer Lie Tá Bom Lie Vou Colocar Aqui Embaixo E A Mesma Coisa Que Vou Colocar A Condição Nós Queremos Fazer Lie Sempre Que Tiver Menor Do Que 10 Então Repara Que Lie Ele Vem De Ash Eu Preciso Transformar Cinza Em Lie Tá Bom Então Ok Transform Em Lye Depois Nós Vamos Juntar Lie Com Talon E Produzir Soup É Basicamente Isso Que Nós Vamos Precisar Tá Bom Pessoal Acho Que Eu Não Estou Esquecendo Nada E Daí Nós Vamos Precisar Aqui De Soup Frontal Ok E Soup Frontal Nós Simplesmente Sempre Vamos Fazer Quando Tiver Menos Do Que 10 E E E A Quantidade De Lye Contain Itens Seja Maior Do Que 10 Também Porque Eu Não Quero Colocar Eu Não Quero Usar Todos Os Meus Barrels Colocando Lye É Basicamente Isso Ok Colocando Sabão Pessoal Sabão Ele Virou Uma Barra Você Faz Barra De Sabão É Literalmente Isso Ele Virou Uma Barrinha Assim Vocês Vão Ver Se Sabão Que Não É Uma Coisa Tão Simples Mesmo No Dwarf Fortress Outra Coisa Que Eu Gostaria De Fazer Justamente Fazer Threads Spin Thread E Spin Thread Faz Muito Sentido Para Mim Sempre Que Thread For Menor Do Que 10 Nós Vamos Tentar Fazer Isso E Nós Podemos Fazer Também Thread Eu Não Quero Pintar Thread Eu Quero Só Fazer Spin E Eu Gostaria De Trim Sempre Que Eu Vou Deixar Essas Ordens Aqui Sempre Que For Menor Do Que 10 Ou Thread Em Silk Sempre Que Silk For Menor Do Que 10 São Ordens Que Eu Vou Pendurar Elas Aqui Para Que Eu Esqueça Disso E Não Preciso Mais Mexer Nisso Mas Basicamente Para Sempre Manter Uma Quantidade De De Tecido Para A gente Inclusive Nós Temos Nós Teremos Que Criar Aqui Mais Um Labor Vou Fazer Isso Aqui Me Dá Um Segundo Pessoal Beleza Pessoal Transformei A profissão Que Dwarf Care Vão Ser Meio Que Nos Nossos Médicos Só Que Além De Ser Médico Ele Também Vai Fazer Sabão Toda A Parte Que É Vontada Para Fazer Sabão Também Acho Que Você Também Pode Ser Talvez O Atira Que É Um Procento Engraver Só Isso Não Me Interessa Adequate Presser Pronto Você Também Pega Mais Um Pessoal Mais Um Competente Bom Doctor Doctor É Interessante Esse Miller E Presser Mas Você Já Tem Uma Profissão Você Você Presser Ok Então Você Também Vem Para Cá Então Quatro Talvez Cinco Pessoal Vamos Tentar Achar Um Quinto Aqui Você Também Que É Você Não É Nada No Engraver Não Me Interessa Muito Eu Gostaria De Alguém Que Tivesse Alguma Coisa Além De Engraver Você Talvez Procent Engraver Também Engraver Pode Ser Você Vai Já Temos Tantos Engravers Assim Vamos Marcar Alguns Para Serem Meio Que Os Médicos Aqui E Cuidar Dessa Rotina Da Construção Aqui De Soap E Tudo Mais Soap Maker Temos Dois Aqui Eu Tenho Ashery Eu Acho Que É Importante Nós Temos Mais Um Workshop Que Vai Trabalhar Com Asher Eventualmente Nós Vamos Precisar Vou Botar Aqui Eu Quero Ele De Short Blocks Oh Fuck Sick Do que Errado Pessoal Vamos Lá Workshop Ashery Cliquei Aqui Shirt Blocks Ok Ok Perfeito Ok Agora sim Legal Então Deixa eu Dar Uma Olhada Aqui Em cima Como É Que Está Nossa Situação Tá Ótima Seria Legal Fazer Engrave Aqui Também Né Vai Ser Muito Sincero Eu consigo Faz Engrave Aqui Ver se A galera Vai Conseguir Eu Acho Que Vai Ter A Não Caindo Aqui Embaixo Que Pode Ser Problemático Vamos Ver se Eles Vão Conseguir Passar Sem Cair Aqui No Chão Espero Sem Cair Nessa Ponta Aqui Deixa Eles Fazer Engrave Em Toda Essa Região Aqui Me Agrada E Depois Nós Fazer Todo O Processamento Aqui Também Outra Coisa Que Eu Vou Precisar Com Certeza É Justamente Ampliar Nosso Poder Isso Coyote Ok Eu Vou Precisar Ampliar O Poder Dessas Paradas Aqui Primeiro Vamos Derrubar Isso Aqui Inclusive Colocar Isso Aqui Como Dois Vai ser Importante Outra Coisa Eu Quero Vim Construction Machines Eu Quero Alguns Windmills Plum Log Tem Que Esperar Quebrar As Outras Coisas Provavelmente Vou Precisar De Muito Mais Windmills Aqui Pessoal Deus Do céu Galera Lá Vem Os Caras De Novo Roubando Meu Dwarven Child Inclusive Isso É Um Problema Deixa Eu Ver Se Eles Estão Armados Aparentemente Não Estão Armados Ok Nós Vamos Ter Que Cuidar Desses Caras Aqui De Novo Velho Que Chatice Viu Esses Caras Estão Bem Chatos Já Vai Precisar Passar Uma Muralha Aqui Fazer Uma Parada Para Proteger Noss Anões Vou Passar Uma Muralha Maior Aqui Onde A Gente Consiga Ter Árvores Crescendo Coisas Desse Tipo Para Pegar Madeira De Alguma Forma Mas Isso Está Complicado Provavelmente Meu Anão Aqui Vai Ser Roubado Agora Desde Um Sold Whatever Será Que Ele